Olá, mundi! Seja todos muito bem-vindos ao nosso canal! Eu sou Júlio Vieira, mas antes do conteúdo de hoje começar, já se inscreva no canal, clica no sininho para sempre receber notificações de vídeos novos e deixe o seu comentário, porque ele é muito importante para o crescimento do nosso canal. Então, bora para o vídeo! Essa é a Mundo G! Seja todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje com uma trilha especial, com um momento maravilhoso. Aumenta o som, olha! Já começa nessa pegada! É, um clipe maravilhoso que visualizou aí, que todo mundo acompanhou, não tá sabendo de quem que é, né? Vou por mais um pouquinho, ó. Vai começar! É porque a gente saiu do áudio, gente, direto lá do clipe, então... Só pra fazer essa pegadinha pra vocês aí. Cadê as loucas? Dessa festa! As lacradoras? Dessa festa! A gente destrói! A gente destrói! Vai ser... Bom, vocês já devem ter reconhecido aí a voz da nossa entrevistada de hoje, né? Que vai estar batendo um papo especial comigo e ela vai falar tudo o que está acontecendo em Academia de Drags 3. Mas antes de eu chamar aí a minha convidada de hoje, a gente vai acompanhar o VT e você vai descobrir quem é a convidada. Solta aí! Já tá na Blue Space, sabendo que vai ser na Blue Space, a gente já fica tremendo, né? Porque a gente vai estar no maior palco geral, maior vitrine, né? Pra arte drag. 1, 2, 3, 3... 1, 2, 3, 2, 1... Tá lindo! Sou a primeira, gente! Meu Deus! Oi, gente! Eu sou o Ti Tiago, de Minas aí, direto pro mundo. Tô muito feliz de estar aqui na Academia de Drags 3. Quero mostrar que eu também sou cantor, tenho 12 clipes aí na internet. Apresento também, amo apresentar. E DJ também, gente! Sou DJ e ator com DRT. Quando eu recebi o convite pra estar na Academia de Drags, eu tava no trabalho, eu fiquei louco. Falei, lógico que eu vou, não sei o que lá. Fiquei todo feliz, liguei pra todo mundo, pra amigos, pra mãe. Vou contar pra ninguém, né? Você sabia. Hã? Fazer meu pauta da Blue Space, então quero usar tudo, né? Quero usar ventilador, quero ir pra lá, quero ir pra cá. Quero fazer o que eu tenho de melhor pra mostrar aí pra todo mundo. Confusão, confusão. Olá, chiquérrimos! E o tema de hoje é Drag é Arte, Drag é Expressão. Gente, eu cresci brincando com as minhas primas, né? Eu sempre gostei de brincar com elas de boneca. Mamãe e vovó falavam que isso era coisa de menina. Cresci, tive namoradas, me apaixonei, mas faltava algo. Faltava o brilho, o glamour, os saltos e maquiagens. Cresci e eu uso a minha arte drag como ferramenta pra enfrentar todo e qualquer preconceito que existe. A pulseira, gente, ela significa respeito, resistência. A saia é orgulho, a blusa, gente, é força e a peruca é respeito. Eu sou apenas uma drag, né? Eu sou apenas um menino aí que deseja o mundo sempre e pra sempre de Thiago, com força total. Beijo, comenta, compartilha aí pra geral o nosso vídeo e até a próxima. Tchau, tchau. Gente, eu tô na Blue Space, meu Deus, olha que coisa de gente conhecida. Eu peguei 14 metros pra chegar até aqui, pra chegar linda, assim, tá vendo, né? Olha, toda na fita crepe, tá vendo? Que é o estilo, ganhei, eu uso, querida. Quanta gente maquiada. Eu não, passei só um gloss. E vem, querida, que eu tô linda. Você sabe que a Anitta inspirou o clipe e vai malando em mim, né? Você sabe. Tô toda na fita crepe, ó. Olha, querida, olha. Só na calcinha, mas tipo assim. Deus falou, vai, sem bunda. Uh, fui, né? Eu tô totalmente sem bunda, assim, mas tá bom, né? Tô toda na fita crepe e outra coisa, gente. Vocês sabem também, né, que eu tô andando de metrô, porque eu moro ali na Penha, né? Penha não, né, gente? Lá em Ipanema, né? Você sabe que eu moro lá em Ipanema. Aí você vai até falar, faz um salsichão, né? Ela vem, mas ela não come muito sal, né? Por causa da idade, né? E eu tenho aí 26 anos, sabe? 24 de carreira, né? Né, Silvete? E é isso, né? E eu tô linda, vocês estão vendo que eu tô linda no gloss, né? Tomara. Gente, Silvete. Vocês vão chegar aqui. Um minuto, Silvete. É o que tem pra hoje, né? Um minuto. Vamos lá, gente. Se o Brasil vai referir isso, uma pessoa. Ó, Cabral, começa falando desse talento. De só chamar... Ó, duas amigas minhas, rapidinho. Eu trouxe duas amigas minhas, peraí, poderosíssimas. Vem cá, produção. Trouxe minha produção de van. Não vai acontecer nem, gente. Ó, trouxe duas amigas minhas, lógico, pra esse palco da Blue Space. Pode tirar. Deu, produção? Deu, produção? Ó, querida. Tá dando muito. Trouxe elas comigo, minha amiga Kaique Sabatela e Rose Bombom, tá aqui comigo, porque elas são caricatas, né? E fazer caricata é difícil, né? Eu sou linda, né? Eu podia fazer uma toque. Mas trouxe elas pra estarem junto comigo aqui, ó. A gente pode perguntar. Suzy, por que Suzy e por que Brasil? Por que Brasil, querida? Sou eu, né? Eu sou linda. Eu não sou 17, sabe? Então, eu quero usar o Brasil pra mostrar quem realmente eu sou, né? E Suzy, por que Suzy eu nasci na Penha, e muita gente chama Penha, né? Se chama Suzy na Penha. Então, lógico, Suzy e Brasil, porque eu sou do Brasil. Mas eu nasci na Penha, só que hoje eu moro em Ipanema, tá? Vai, coloca ali. E, Suzy, foi difícil se desprender da beleza e ser apenas caricata? Sou linda, né? Então, foi difícil? Você tá vendo? Eu sou linda, eu passei só um gloss, querida. Ó, e vim, né? Muito difícil, sabe? Porque aqui é o ventilador? É. Aí, ó, eu posso usar o ventilador só no liga, porque eu nunca passei um condicionador no cabelo, tá? Por isso que eu tô assim. Nunca passei nada no cabelo pra ficar linda assim, né? Mas não ri não, gente, sabe por que? É a única boneca que eu tifo é de voodoo, que é o meu ouvido. Uh! Só assim. Ok, mais, por favor. Alguém? Uma pergunta, Cabral? Não, vou perguntar. Vou perguntar. Suzy, a gente sabe que você é global, né? Pezinho lá no Multishow. Quem te convidou pra ir pro Multishow, fazer o humor no Multishow? Perdi nada, né? Perdi nada, não me convidou. Só que eu fiquei com medo, porque eu falo muito palavrão, sabe, gente? Eu sou lá da Ipanema. Então acaba que eu falo muito palavrão. Mas aí eu tive que adaptar, né? Cheguei lá e eu acho que deu certo, né, gente? Eu tô aqui linda hoje na Blue Space com vocês. Que honra. E linda assim. Vocês não, né? Silvete, o que é isso? Ah, não, Silvete. Olha aqui minha roupa. Olha aqui, que homenagem linda. Nossa, essa homenagem foi maravilhosa. Ai, gente, estamos de volta e agora é a hora da verdade. Vocês sabem disso, né? Vamos anunciar duas drags que irão para recuperação. E poderá dar adeus aqui na Academia de Drag Trace. One, two, three. É isso? Ai, tô passada. Hoje foi muito disputada as notas. Estão muito próximas. Ai, como eu estou, nossa senhora, nervosíssima. Então eu vou chamar duas meninas que vão dar um passo à frente. E aí a gente vai ver o que acontece, tá bom? Ianka. Um passinho à frente, meu amor. E quem também vem com a Ianka? Sami. Ianka e Sami já deram pra... Pode chegar um pouquinho mais perto. A gente não precisa ser perto, perto. Todas as meninas fez 10, estão todas assinadas. Estamos no tempo de pandemia. Mas estamos tranquila, tranquila. Todas nas regras. Como é que fala? Estamos aqui no protocolo, tudo certinho. Então, amores, olha. Uma de vocês vai direto para a recuperação. Então, se eu falar o nome da Ianka, vai a Sami. Se eu falar a Sami, vai a Ianka. E se eu não falar nome, não vai nenhuma. Mas eu vou falar o nome, porque tem uma que vai. Então, assim. Vou levar alguns minutos, porque eu tenho um tempo. E aqui vai para a recuperação. Mas eu queria um pouquinho falar da minha vida, diretora. Aquela bem louca, né? Então, olha. É... Ai, gente. Como eu fico nervosa. Mas assim, gente. Brincadeiras à parte. Que é você, Sami. Você vai para a recuperação. Ianka já está salva, viu? Obrigada. Um iPad na minha frente. Uma câmera na minha frente. Com mais três câmeras do lado. Eu não sei. Eu me senti muito pressionada. Eu podia ter saído muito melhor? Poderia. Óbvio que eu poderia ter saído. Eu estava perdida. Uma coisa que eu faço sempre me dá tão mal num challenge. Agora eu vou chamar mais duas meninas para dar um passo à frente. Que é Titiago e Kira. Titiago e Kira. Não põe a mão. Não se junta. Aquela bem louca, né? Vocês estão... Ai, como eu falo isso? Tão triste, né, gente? A gente está aqui. Eu sei que é um concurso. É uma academia. Vai viver a vida de vocês. Então é isso que eu estou falando para vocês. Vocês, muito obrigada. Vocês estão liberadas. Tá bom? Obrigada. Bom, eu quero pedir um passo à frente. Akira e Satine. Então eu quero dizer que Akira e Satine, parabéns para vocês. A gente ficou nervosa ainda, direção. É tudo muito difícil para mim, que sou modelo, manequim. Hoje eu estou nessa posição de apresentadora. Então eu quero dizer que vocês duas estão salvas. Tá bom? Muito obrigada. Vocês podem aguardar lá dentro. Vamos lá. Vamos dar continuidade. Eu vou chamar mais duas à frente, que é... Titiago e Eslováquia. Eslováquia, Titiago. Então eu quero dizer que você, essa menina, Titiago, Eslováquia, Eslováquia, Titiago. Um nome complicado para a gente que... Entendeu? Então eu quero dizer que você, Eslováquia, você teve a maior nota. Então você... Obrigada. Você não terá imunidade na próxima semana, mas terá uma vantagem na recuperação. Eu vou aprender o seu nome até o fim da temporada. Viu essa menina? É... Silk. Silk. Vamos lá. Silk e Samanta, se juntem aqui, se aproximem, por favor. Cuidado para não cair do palco, porque a gente não quer. Silk. Você, infelizmente, vai para a recuperação. E pode, quem sabe, sair na próxima semana. E eu tinha certeza que eu ia para a recuperação. Porque olhando as outras, eu acho que elas estavam muito melhores. Eu tenho que aceitar. Às vezes eu falo mentira, às vezes eu falo a verdade. Mas dessa vez, eu tenho que concordar que eu não estava bem. Bom, mas nem tudo são flores, né, minhas amigas? Porque uma das nossas góticas caóticas está novamente no bórum. E é quem? A garota Silk. Eu não sei nem o que dizer. Não sei nem se eu tenho forças mais. Mas eu vou tirar forças de qualquer lugar para nos salvar. Porque eu não ganhei imunidade. Apesar de ter tido uma memorável performance com Isabel Eita dos Patinhos, eu não ganhei imunidade dessa vez. Samanta e Titiago. Uma de vocês irá acompanhar a Silk. Olha, falei certo. A produção já me deu mais um ano de academia. Então, Samanta e Titiago. Quem vai acompanhar na recuperação, junto com a Silk, é você. É você. E é... Ai, produção, não me deixe nervosa. Quem vai acompanhar a Silk na recuperação, é você. Titiago. Tá bom? Samanta, parabéns. Vai lá. Força, meninas. Um beijo. Quando eu fiz a minha performance, eu já sabia que eu ia estar de recuperação. É, ela já sabia que estaria na recuperação e quem chega para conversar comigo é... Titiago. Seja muito bem-vindo. Obrigado, obrigado, Júnior. Obrigado a todo mundo. E uma honra estar fazendo parte aqui de novo e estar aqui com todos vocês novamente. Obrigado pelo convite. Volta até em casa, você acredita? É muita emoção em me rever, pode falar. Gente, eu fiquei muito feliz quando eu soube que o Titiago estava na academia de drags, porque a gente já se conhece há um tempo, né? Muito tempo, né? Já é figurinha carimbada aqui no canal e daí eu vi, poxa, eu não acredito, a bicha está na academia de drags, vai mostrar a arte para geral agora, porque em Minas já é mega estourado, né? Faz maravilhosas festas. Eu não lembro, aquela boate que era do Celso Maranhão, qual que é o nome dela? Ah, é a melhor boate que teve aqui em Minas, foi a Stand Up e era ótima do Celso Maranhão. Eu conheci o Titiago em Juiz de Fora na Stand Up, na boate. Eu lembro que eu fui para poder fazer uma cobertura de uma festa com uma VHS desse tamanho. Era mesmo? Não tinha ninguém para me ajudar, aí eu conheci o Titiago lá, que antes era o Titiago Capuzzo e foi uma festa maravilhosa. A recepção no lugar foi muito show, muita gente bonita, tinha umas bichas deliciosas, Juiz de Fora, isso é um assunto da parte. Juiz de Fora foi muito bom, me recebeu muito bem. Daí, a partir desse dia, a gente trocou figurinhas aí, o Titiago participou de algumas coisas aqui dentro do canal, a gente sempre conversou, sempre deu essa visibilidade para o trabalho que ela vem fazendo em Minas Gerais. E daí, quando eu soube que ela estaria na Academia de Drex, eu fiquei muito feliz, embora torça, embora eu torça, porque ganhe, a gente não sabe, porque nesse programa, nessa live, a gente não vai dar spoiler. Se você está assistindo para poder ter algum spoiler, muda de canal. Ah, mas eu vou falar, pode falar, igual foi a minha edição, estou virando altos memes, não vou falar dessa vez não, agora eu vou tentar me segurar. Pelo amor de Deus, não fale, hein? Não fale, porque a gente vai comentar sobre isso, desde o primeiro episódio até agora, os memes, as gafes que você deu lá, que tirou muitas risadas da galera. É a minha cara. Mas vamos começar, então, falando sobre essa questão da arte drag na sua vida, né? Como que surgiu a drag na sua vida, Titiago? Eu sempre gostei da arte drag, né? Desde quando eu era criança, eu assistia aquele filme Priscila, Rainha do Deserto, e eu era alucinado, porque eu sou das antigas, né? Eu já tenho meus 37 anos, e eu era alucinado com filme de drag. Eu não acredito, você é 37? 37, estou quase 40 anos já, amigo. Eu estou com 35, já estou me achando velho, não é possível que tem bicha mais velho que eu com cara de novo, não é possível. Ai, quem dera eu. Aí eu assistia muito e ia ao lado da minha mãe, né? Mas só que eu brincava, quando eu era criança, eu era fanático pela Xuxa, eu brincava de vestir roupa dela, tudo, colocar bota, igual eu falei no episódio que passou essa semana, que eu só dormia depois de ver fita da Xuxa, porque eu sou alucinado mesmo, até hoje. Aí cresci, e comecei a namorar uma drag queen. E eu fiquei com ela 4 anos, que foi a Gabana, que é uma drag que fazia show na antiga stand-up. Fechou com ela, ela fazia show 4 anos, e eu falava, não, nunca vou montar, me realizo nela, e blá, 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 tal. Ela acabou de montar, aí o antigo dono, ela parou de montar, a gente terminou, aí o antigo dono nessa boate, aí stand-up, o Celso, falou, Tiago, por que você não faz um show? Faz pra você ver como que é. Só que eu comecei a fazer show de androginia, né? Porque eu tava muito em auge. Por isso que eu não tive o nome artístico de drag, assim, como a Tiago hoje. Antes era Tiago Capuzzo, por causa da androginia. E comecei a fazer show, aí graças a Deus eu comecei a me destacar, comecei a viajar por muitos lugares pela androginia, até que surgiu aí 100%, depois de anos trabalhos que eu fiz, o artista mesmo completo, a drag queen hoje completa, que é a Tiago, né? Que eu gosto aí de fazer várias coisas, igual eu falei no início, eu canto, eu danço, eu interpreto. Tive que fazer curso de DJ pra me adaptar, porque hoje em dia as drags não estão sendo mais valorizadas pra fazer performance, e sim mais como DJ, enfim, e tudo, né? E as performances também. Então acho que a gente tem que ser isso, a gente tem que fazer milhares de coisas e se adequar aí ao que o campo, né? Ao que a nossa arte, a nossa cultura pede. E ainda é ator com DRT! Ah, é! Ainda tem isso, esqueci, ator com DRT, batalhei horrores pra conseguir ser DRT, tem isso aí, né? Eu acho fantástico quando a pessoa física, o menininho normal, se transforma numa puta de uma drag queen, se especializa na coisa, procura fazer cursos como DJ, atuação, tirar um DRT pra poder melhorar ainda mais a arte drag pra poder ser mais valorizado no dia de hoje. Então é fantástico! Quem dera eu que todas as drag queens hoje em dia tivessem DRT, fosse atriz, né? Entrasse pra dentro dessa área artística, que seria muito bom! Ia ser muito bom ver mais nomes drags na televisão, né? Porque a gente sabe que televisão, se você não tem um padrinho, uma madrinha foda na televisão, pra jogar o popular, você não entra, mas se você já tá ali, estudou teatro, interpretação, se você fez isso pra cinema, tá com DRT, tem uma qualificação, você já tem uma vantagem, né, de levar sua arte drag para a televisão. Isso é fantástico! Então, a bicha tem DRT, tá, gente? Contratem! É isso mesmo, e nunca desistir, né? A gente tem que tentar ao máximo correr atrás dos seus sonhos. Igual, por exemplo, eu comecei a fazer show de dublagem. Eu só dublava cantoras de músicas internacionais. Tive que me adequar, como começou a surgir Pablo Vittar, Gloria Groove, tive que começar a cantar no YouTube. Graças a Deus aí já tô com 13 videoclipes. O DRT vem em torno de tudo isso, que eu sempre amei teatro, oito anos. E o DJ foi isso, igual eu disse, as drags, elas estavam ficando meio escassas, eles não estavam chamando, até hoje, pra fazer performance de drag, eles prefiram muito mais contratar um DJ do que um performance. Mas, a partir do momento que eu virei DJ, aí eu sou DJ e faço a performance e brinco nisso tudo aí. E o bacana hoje em dia de você ver uma drag DJ é a questão do figurino, as cores. A drag, ela já chama atenção pela questão do figurino. Então, imagina um DJ drag, né? Uma DJ drag. Como seria mais colorido, mais animado, o toque da música, ver a pessoa naquela felicidade toda, tocando e tal. Então, é bacana. Mas, infelizmente, tem essa questão do retrocesso aí, e por inúmeras casas, não darem oportunidade pra aquelas drags que ainda fazem dublagem e tal, que fazem só performance, né? Até mesmo comentando sobre a questão do androge, né? Hoje em dia, você não vê tanto artista androge assim, não vê. Não, não vê. Hoje em dia, é mais artista top, né? Mais aquelas drags de glamour, assim. Você não vê tanto, né? E tem espaço aí pra todo mundo. Todo mundo tem um espaço, né? Só as casas de shows poderem valorizar cada um aí com o seu estilo e com a sua arte, né? Bom, daí você falou, nos contou aí como surgiu essa questão da arte drag na sua vida, que você namorou uma drag e daí terminou, após que pegou uma peruca, né? Saiu com a peruca na mão. Logo, ganhou muito com a gerança. E hoje, Júnior, minha curiosidade, essa drag, hoje em dia, eu ajudava muito ela. Hoje é ela que me ajuda. Hoje ela é designer e produtor. Então, quem filma todos os meus clipes, quem direciona todos os meus trabalhos, é ele agora. Isso aí, gente. Isso aí, hein? No futuro, a gente sempre tem que plantar coisas boas pra lá na frente a gente colher coisas boas, né? A gente sempre tem que ver alguns relatos de... Porque a gente sabe que ser drag queen não é fácil. Não é fácil. Muita gente não namora drag queen de jeito nenhum, porque é preconceituoso. E tem de viado que é preconceituoso com drag e não namora, não fica. Então, ó, assim... Nossa, é demais. Igual eu costumo falar, o maior preconceito que eu tenho, que eu sinto, é dentro do próprio meio gay, sabe? Essa diferença de tribos, de classes, é gay e pintosa que não gosta de gay discreta, gay discreta que não gosta de travesti, que não gosta de drag queen. Existe muito isso. Quando eu faço show, quando eu faço alguma apresentação em lugares héteros, eu sou muito mais bem recebido, dependendo do que em lugares gays. Porque lugares gays e véis, eles estarem valorizando, eles criticam. Eles não falam, nossa, olha como é que ela tá bonita hoje. Não, eles falam assim, olha, essa pedra tá caindo. Então, a gente tem que estar impecável, né? E a gente tem que estar disposto a críticas. Então, se a gente não tiver um psicológico muito bom pra fazer o que a gente gosta, o que é arte drag, a gente pode desabar e não aguentar ficar aí muito tempo, né? Então, a gente tem que ter uma cabeça muito boa e tá preparada aí pra tudo que vai acontecer. Agora, você já ficou com algum boy, com alguém mesmo, e a bicha foi lá e deu a Elsa uma peruca, você já pegou a bicha montada, ah, eu só tava provando, só tava vendo como é. Isso não acredito, mas já tive pessoas que quiseram montar pra ficar comigo pra poder montar, né? Depois que eu montei ela, um beijo, não me ligou nunca mais. A bicha pegou todos os truques, todas as dicas, tudo, não acredito. E rapou fora e me deixou triste na solidão, desse jeito. Deus, eu lembro de um caso aqui da Chiraz, né? Que a Chiraz namorou uma bicha. Amo a Chiraz, amo. A Chiraz namorou uma bicha que, hoje em dia, a bicha se monta, mas levou as perucas da Chiraz. Mentira, coitada! Ai, eu voava na bicha, ia lá na bicha pegar minhas perucas de volta, você acha o quê? Não, na hora. Mas também, sabe o que acontece? Tem muita gente também, por exemplo, que ficam com a gente por isso, por ser drag, mas tem muita gente que não. Eu tô nos aplicativos, eu sou dessa, eu tô no Tinder, tô no Grindr, que eu não tô morta. Então tem muitas pessoas que falam, ah, você é a Titi Água, quem de fora não rende mais quase nada pra mim. Você é a Titi Água, ah, então eu vou bloquear, sabe? Porque não gosta de gay, pintosa, e eu sou pintosa mesmo, com muito orgulho, afeminado, ou drag queen. Então ainda existe muito esse preconceito, mas hoje também existe muito aquelas pessoas que têm a mente mais aberta. Então a gente tem que ir pra todos os campos aí e não ficar triste, deixar rolar aí. Esse, então, seria o lado desagradável, sei lá, de ser famoso, de ser drag queen, porque você não tem, às vezes, liberdade pra poder dar uma furufada, usar o aplicativo, seria esse caso, né? Não tem liberdade. E sabe o que acontece, Júlio? Por exemplo, eu tô nesses aplicativos, não vou mentir pra você, não. E já tem gente falando, você é o que tá na academia de drags? Tem gente que nem me conhecia no Tinder, tá? Você é o menino, porque na academia de drags, mal bem, eu tô aparecendo montado e desmontado. Quando eu apareço montado aqui no MS, fazendo show, alguma coisa, eu tô montado. Então a pessoa só vai me conhecer se ela me seguir nas redes sociais. Mas agora a academia de drags tá me dando uma visibilidade muito maior, que se eu já não tinha pegação agora aqui, eu não vou ter mesmo, vou ter que ir pra longe agora pra conseguir um corpo. E olhe lá ainda, e olhe lá, porque a academia de drags, como tá sendo na internet mundial, é perigoso. A Titiago tá lá na Europa, em Portugal, lá no Gruaida, né? E chega uma bicha, é, olá, ora pois, tu não és a Titiago, da academia de drags? Ai, pudeu. Não, deixa eu te contar, eu fui passar meu ano novo no Rio, numa boate lá no Rio. E eu tô flertando com a bicha, eu tô flertando com a bicha, e a bicha me olhando. Eu achei, olha, essa eu vou conseguir, né? Porque eu gosto de uma micareta na balada, eu não vou mentir pra você, não. Cheguei na bicha, no que eu vou pra conversar com a bicha? E ela, olha, a gente tá aqui pra te perguntar, você é um menino da academia de drags? Aí eu falei, sou, acabou, nem tive coragem de ficar com a bicha, mas não sabia se ela queria ou não, mas eu achei que era pegação, não era. Mas tá ótimo, eu me divirto. A bicha ficou te olhando, te encarando, trocando olhares, mas ela só pra... Achei que ela tava me desejando. É, achei que ela tava me desejando, ela tava, era curiosa. Amei. E não é perigoso a bicha chegar assim, ôi, tudo bom? Será que você pode contar quem vai ganhar a academia, por favor? É, não, e tem gente que fala, me conta, você tá na final, quem que vai ganhar? Falei, gente, não sei, só vai ganhar uma e a final ainda vai ser ao vivo. Então não posso contar nada, não. Agora eu tô guardando tudo as sete chaves, não posso não. Bom, Tiago, como é que surgiu o convite de academia de drags, né? Porque a gente sabe que a gente ainda tá vivendo numa pandemia louca, né? Que não sabe se acaba, se continua. Como é que surgiu o convite pra terceira temporada? Eu sempre assistia o academia de drags, né? Eu sempre assistia desde a primeira, segunda temporada. Demorou a acontecer a terceira. E a partir do momento que eu vi o vídeo, seguia, né, as redes sociais. A partir do momento que eu vi que poderia acontecer a terceira, só teria que marcar uma hashtag nas fotos do Instagram. E eu, todas as publicações que eu fazia, eu marcava essa hashtag, né? E até que eu recebi o convite. Fiquei muito feliz, recebi o convite da Alita pra poder participar. E porque a maior reality, eu acho, que tem aqui no Brasil, de drag queens, é uma academia de drags. E foi o primeiro, né, praticamente, né? Foi o primeiro, né? E é um reality que é visto de graça. Você pode estar num ônibus, pega o celular, assiste. Você pode estar no banheiro, assiste. Deitado na cama, assiste. Não é um aplicativo que você tem que pagar, né? Igual são essas plataformas digitais. Então, é um aplicativo de graça que a visibilidade é muito grande. É vista no Brasil e no mundo todo, né? E lógico que eu aceitei, né? Porque, igual, a gente sabe, né? Graças a Deus, eu sou muito conhecido aqui em Minas Gerais, em alguns lugares também no Brasil e tal. Mas muita gente não me conhecia. Então, eu queria ter essa visibilidade. Eu podia sair no primeiro, no segundo, terceiro episódio. Não ligava. Eu queria ser conhecido. Porque, mal bem, é uma batalha que a gente alcança a cada degrau, né? Já tive a chance aí de participar de vários programas de televisão, de participar do reality do programa do SBT, do Raul Gil. Então, cada conquista que eu tenho é muito importante. Foi pro Ratinho, se saiu bem lá, foi elogiado, né? Foi, no Ratinho eu tava com medo. Porque acaba que a gente não sabia, né? E tinha aqueles dois júris lá, Carrasco. E ele falou que foi a melhor performance da noite, no Ratinho, na Xuxa, no Raul Gil, no Tom Cavalcante. Fui coroada, um ano retrasado, rei e rainha do orgulho gay da minha cidade. Fui show no maior evento gay do país, ao lado do Pablo Vittar, que foi o Miss Brasil Gay Oficial. E fora, em meus 13 clipes, com muito custo, sendo artista independente. Então, surgiu a Academia de Drags. É mais um degrau. Que, não vou mentir pra você, eu fiquei com medo de toda a exposição. Vou contar uma curiosidade que procede, Júnior. No dia da estreia, no dia que ia passar a estreia, porque a gente não sabe como que é a edição, né? A gente tá lá gravando, mas a gente não sabe como que eles vão colocar cada personagem. E eu tenho mal bem a minha vida aqui fora, o meu trabalho aqui fora, e que eu não queria queimar, né? É muito pelo contrário, eu queria crescer com ele. Então, no dia que foi estrear o reality, eu passei mal. Eu vomitei. Eu fiquei muito mal de ansiedade, sem saber como é que ia ser e tal. Aí, na hora que eu vi o primeiro episódio, que eu tava virando altos memes, um monte de gente mandando mensagem, aí que eu aliviei. Porque eu tava com medo. Porque, ao mesmo tempo, pode me ajudar ou não, né? Pode destruir a minha carreira. Então, eu fiquei muito nervoso nesse primeiro momento. Mas deu tudo certo. Tá dando, graças a Deus. Às vezes a gente pensa que um programa como esse, que não é estilo um BBB, a Fazenda, mas é um programa que a pessoa, ela é o que ela é no dia a dia. E ainda ela é o que ela interpreta quando ela tá montada. Ou seja, são duas pessoas. É a pessoa em si, né? E o personagem. Então, o que vai se falar como pessoa anônimo ou famoso é de uma inteira responsabilidade. Então, tem que se policiar. Então, dependendo da pessoa, né? Poderia queimar ou não. Pois é. E é um reality assistido pela nossa comunidade LGBT. Pra quem consome drag, né? Então, acaba que eu poderia muito bem queimar a minha imagem ou não. Então, eu fiquei muito nervoso. Muito, muito. Eu fiquei depois dos três dias, assim, nervoso pra saber o que ia acontecer. Os comentários. Fiz todo um projeto atrás. Por exemplo, a gente gravou em setembro. Então, ia ser lançado em dezembro. De setembro a dezembro, eu fiz vários materiais. Investi em materiais. Tanto pro YouTube, pro meu Instagram. Pra aproveitar mesmo toda essa divulgação. Que vai ser, acho que, a maior vitrine que eu posso ter aí de toda a minha drag, né? E eu tô aproveitando aí ao máximo. E me divertindo também. Horrores, que é o que importa. E sendo a única drag de Minas a representar o Estado. Ei! Não! Pois é, Juliana. Teve isso. O que acontece? Lá, todas se conheciam. Você vê até agora que elas já existiam. Uma gangue, assim, entre elas. E todas, malbem, já escutavam. Algumas já me conheciam de Instagram. Já me conheciam de nome. Mas a gente não se conhecia pessoalmente. Então, era pra eu estar totalmente deslocada. Saí no primeiro episódio. Sabe? Porque eu não queria conhecer ninguém. Mas, graças a Deus, eu fiz afinidade com duas lá. Que me dão o maior apoio. Que me ajudaram muito. E não só elas. Mas outras também me receberam muito bem. Geral. Então, eu fiquei muito feliz com isso. Mas eu achei, sinceramente, que teriam mais drags de todo o Brasil. Quando eu vi que só tinha São Paulo e uma de fora. Falei, ai, gente. Eu tô entendendo. Mas tá bom. Fiquei feliz. Tô lá. Então, tudo certo. Bom, você foi a primeira drag a entrar dentro da Blue Space. Como mostra no primeiro episódio. Pisar na Blue Space pra você. O que que significou isso? Então, Júnior, o que acontece? Só quem sente isso é quem é das antigas. Porque sabe como que é a Blue Space. Como que ela valoriza demais a arte drag. E é o maior palco da América Latina. É o maior palco de estrutura. Então, quando eu fiquei sabendo que a Academia de Drags ia ser gravada ainda na Blue Space. Aí eu fiquei muito, muito feliz. Que São Paulo é onde acontece toda a cultura geral do Brasil. Onde que é valorizada é São Paulo. E com a drag não seria diferente. Então, olha. Fiquei até arrepiado. Então, quando eu fui chamado pra estar na Blue Space. Pra gravar o React. Falei, não. Vou dar o meu melhor. Só de estar lá várias vezes nesse período de gravação. A gente vai estar fazendo um show agora maravilhoso. Na final, no palco da Blue Space. Aberto ao público, tá, gente? Então, ó. Dia 20. A gente vai lá com a gente prestigiar. Então, vai ser maravilhoso pra mim, sabe? Porque foi sempre o sonho. Quando eu namorava a drag queen. A Gabana, né? Daqui de fora. Que eu fiquei com ela há quatro anos. A gente assistiu o show da Blue Space. E ela era louca pra estar lá. Eu queria... Não, um dia você vai estar lá. E ela foi uma das primeiras pessoas que eu contei. Falei, olha, o final vai ser na Blue Space. Eu vou estar fazendo o show. Então, isso. Só quem sente é aquelas bichas realmente da antigas. E que valoriza o palco. E valoriza onde pisa. Então, quando eu cheguei no palco da Blue Space. Eu fui valorizado. Pra mim, nossa, não tem igual. O Wagner, né? Que é o diretor artístico da Blue Space. Recebeu a gente tão bem. Nossa, é um mérito. É um reconhecimento imenso pra minha arte. E pra minha carreira também. É, eu acho que toda pessoa, toda pessoa que deseja ser drag queen ou que já é drag queen hoje, tem boas referências na Blue Space, né? Se inspira em alguns artistas, sonha em pisar no palco da Blue Space. Porque foi como o Tiago falou, a Blue Space hoje é uma casa noturna que é referência em cultura drag, né? Cultura LGBT no mundo inteiro. Grandes nomes da arte drag já pisaram. Nacionais e internacionais. Artistas como Cláudia Raia. Outros inúmeros artistas voltados pra dança. Também já soltaram seus elogios pela Blue Space. E de fato, eu acho que... Eu não falo como drag, mas eu já estive na Blue Space. Eu já pisei no palco da Blue Space sem estar funcionando. E eu que não sou só um mísero repórter, já senti arrepio, já senti aquela vibração toda de estar nos bastidores, de ver como é. Imagina a pessoa pra pisar, pra bater cabelo, pra performar. É surreal isso, né? Então, se você que tá assistindo a gente é drag queen, tem um sonho de um dia pisar no palco da Blue Space, é um recado que eu deixo pra você. Não desista do seu sonho, batalhe, plante bastante sementinhas, porque lá na frente, você vai poder colher esses frutos maravilhosos. E a Blue Space vai te proporcionar um momento incrível. É igual o da do lado do Silvio Santos, a gente sempre fica arrepiado. Pois é, e é isso mesmo que você disse. E eu tô lá, não desisti do meu sonho. Demorei 11 anos pra pisar naquele palco. E eu tô muito feliz, sabe? E vai ser um mérito imenso. Quero usar tudo, igual usar ventilador. Usei a capa que agarrou. Mas no final deu tudo certo, sabe? E é isso. Acho que é igual você falou, o palco da Blue Space é a maior vitrine pra nossa drag. E a gente tem que agradecer muito a Deus e valorizar demais isso. Bom, agora vamos entrar dentro do assunto de academia de drags. Falamos sobre o primeiro episódio, que não teve eliminação. Teve uma pegadinha. Segundo episódio já teve a eliminação. Que saiu a... Lembra? No segundo episódio não saiu ninguém, né? Não, é. No segundo episódio. Foi quem? Vamos ver se você lembra. Que ia sair? Mas que não saiu. No primeiro episódio ia sair e não saiu. Agora no segundo episódio saiu. Quem? Não, aí no segundo episódio foi da roupa. Da roupa não saiu ninguém. Aí foi a... Então, a da roupa tinha ficado essa time. E a Samy, né? Do meu grupo. E no outro... Ai, meu Deus. Pera aí. Do outro era... Ai, era... Ai, não lembro. Pera que eu vou lembrar. E no outro foi a Silk... A Silk? A Silk e a Eslováquia, né? Ai. Que não saíram. Não saíram. Aí, quem saiu no próximo episódio? Aí no quarto episódio, né? Que foi a ópera esse. Aí... Não foi. Aí depois o terceiro episódio... Terceiro. Terceiro foi a blogueira. A blogueira foi a Samy e a Silk pra recuperação. Isso. Aí no quarto episódio, que foi o triste, mais triste dessa temporada até agora, que saíram, né? Minhas amigas Samy e a Yanka. Gente, que dificuldade pra falar quem saiu. Só teve duas saídas até agora. Nossa, não tá. Só dois só. Se fosse uma prova pra poder valer dinheiro, eu já tinha pedido. Já tinha saído. Já tinha saído. Bom, essa tática que eles fizeram de um episódio ser prova e o outro episódio ser recuperação, eu acho que deixou a gente um pouco, assim, ansioso, né? Porque a gente dorme esperando chegar a próxima segunda-feira pra poder ver quem vai sair da academia. E como é que fica o coração de vocês ali que fizeram tudo isso? Não, a gente não sabia desse formato, né? A gente achou que teria cada episódio teria o Limp Sync e sairia com duas, né? E sairia uma, como foi as duas edições. Então, a gente ficou sabendo que só saía no segundo episódio, tudo bem. Falar, tá bom, vai ter recuperação, tal. Mas a partir do momento que a gente soube que sairia a pessoa que foi ruim no bottom com a pessoa que teve a menor nota desse grupo levada, assim, aí é horrível. Porque, mal bem, a pessoa que tava no bottom, a gente teve que ajudar ela. Mas a gente não teria como dar o nosso melhor no palco, né? Igual aconteceu com a Samy e com a Yanka. A Yanka, por exemplo, não teve a oportunidade de lutar pra tentar ficar, entendeu? Então, isso que a gente achou meio ruim, né? Mas foi o roteiro do programa, tudo bem, tal. Mas eu acho que se fosse legal, acho que o público, talvez, na minha opinião, na minha sinceridade, eu acho que o público, talvez, gostaria que realmente saísse um a cada episódio pra ter essa emoção de assistir o episódio completo e, no final, ter dois pra recuperação e essas duas lutarem e uma pra ficar. Mas eles colocaram esse formato e, realmente, não saiu quase ninguém, né? Só saiu duas pessoas até agora. E agora... E não, e outra, já estamos na semifinal. O próximo episódio, amanhã, já é semifinal, né? Então, é isso. Não, amanhã... Você... Aí que a gente vai entrar agora, né? Nessa questão. Porque o quinto episódio, né? Saiu agora. Já teve aí... Uma prova que vocês tiveram que homenagear algum dos artistas, né? Você homenageou a Suzy Brasil, né? Isso. E daí, as demais fizeram suas homenagens e tal, como a gente viu no vídeo. Só que a sua apresentação e a apresentação da Kira não foram tanto agradáveis para os conselheiros. Por que você acha que você não conseguiu com a homenagem da Suzy, Thiago? No botão foi eu e a Silke, né? Nessa recuperação. O que acontece? Eu acho que... Por exemplo, eu gosto de sair da minha área de conforto. Eu quis fazer uma coisa... Gente, desculpa, tá? Quem tá assistindo aí não é a Kira. Já tô colocando a bicha na berlinda. É a Silke, tá? A Silke, que fez a Androjina. Ah, que foi show de bola. Eu adorei. A Dani Kohn. Então, Thiago e Silke, de recuperação. O que que acontece? Eu gosto de sair da minha área de conforto. Eu queria fazer uma coisa puxada para o humor. O humor é uma coisa que eu nunca tinha feito. Apesar de ter feito o teatro, eu nunca tinha feito nada com humor. Eu estudei a Suzy, estudei os textos dela, estudei o Trejeitos. Mas a partir do momento que a gente chega no palco, que eles chegam e falam, ó, você tem um minuto para você fazer, né? Você realmente... Eu achei que eu tinha sido muito pior. Mas eu assistia a filmagem até que eu não achei. Até que eu me divertia. Fiz a Silvete se emocionar com a homenagem que eu fiz para esses dois ícones do Rio de Janeiro, que foi a Caíca e a Sabatela e a Rose Bombom. Então eu quis mostrar isso. Igual eu disse, sair da minha área de conforto e mostrar aí para uma área que eu nunca tinha feito. Foi bom? Não sei. Fui bem? Não sei. Mas eu fiz o que eu pude fazer. E quando eu estar em recuperação, Júnior, eu acho que eu tinha que viver esse momento. Sabe? Porque, mal bem, graças a Deus eu saí, sabe? De todos os episódios. Então eu acho que eu tinha que viver um episódio de recuperação. E o próximo episódio tem um episódio meu. Porque acaba que vai ser um episódio meu. É eu e mais um que vou estar na recuperação. Então eu tinha que dar minhas caras mesmo. E igual eu disse, eu quis... Lógico, ganhar. Todo mundo quer uma consequência. Mas eu quis a visibilidade, sabe? Eu quis ser conhecida. Eu não queria sair no primeiro episódio. Então já vou estar na semifinal. Se eu sair nessa semifinal, vocês vão ter que assistir. Tudo bem. Eu saio feliz da vida. Porque depois já é a final. E a final eu estou lá de novo fazendo show. Então é isso que importa. É me divertir. Fiquei muito feliz com o retorno da Suzy. A Suzy hoje já me compartilhou aí nas redes sociais. Então eu quis fazer uma homenagem pra ela. Porque agora eu vou valorizar demais quem são as drags caricatas. Porque ninguém sabe como que é difícil fazer humor. Você pensar tudo na hora. E muita coisa da Suzy, eu vi estudando a história dela. Ela faz sem pensar, sem ler, sem nada. Ela chega e vai em espontâneo. Isso é uma coisa que eu nunca conseguiria fazer. E igual eu disse, fazendo humor. Tá no palco e no palco da Blue Space. Então, independente de estar de recuperação ou não. Eu estou muito feliz com o resultado. Muita gente elogiando. Acho que foi a semana que mais pessoas me mandaram mensagem em box. Que mais pessoas elogiaram tanto eu ou o episódio. Então é isso que eu quero. Eu quero essa visibilidade. Eu quero ser conhecido. E transmitir isso. O que eu sou pra todo mundo. O que era o meu medo. De não saber como seria o meu personagem. Então a partir do momento que eu estou vendo que o pessoal está gostando de mim. Eu estou ficando muito feliz. Independente de sair ou não. De ganhar ou não. Eu acho que foi muito válido a questão da homenagem. Igual você citou. A Silvete Montilio ficou bem emotiva com a homenagem. Eu também gostei bastante. Que hoje em dia... Gente, hoje em dia se tem muita drag queen batendo cabelo. Carregando a peruca na cabeça. São justamente graças a pessoas como Miss Biá. Entre outras pessoas que há 40 anos, 50 anos atrás... Era uma cara tapa. Era uma cara tapa pra vocês terem esse espaço que vocês têm hoje. Com certeza. Valorizem, representem, homenageiem essas pessoas. Porque as próximas gerações precisam saber quem são essas pessoas. O que elas fizeram aqui na Terra, nesse mundo gay tão difícil de viver. Então eu achei bacana a sua apresentação. A Suzy é uma pessoa muito especial. Tá aí no Multishow fazendo... Arrasando. Não sei se já tá ainda, né? Ela tava fazendo a Vila, né? Do Paulo Gustavo. Tá, e o Ferdinando também, né? Então é uma pessoa que batalhou pra caramba pra poder estar na televisão. Trabalhou do lado de uma das pessoas mais icônicas, mais respeitosas, que foi o Paulo Gustavo. E hoje a gente vê que aqueles artistas que a gente tava vendo na boate, hoje em dia tá tendo mais aceitação dentro das TVs abertas, né? Da TV fechada. Então isso é muito bom. Isso nos traz esperança. Que um dia eu posso ver a Titiago na Multishow. Que eu posso ver a Titiago lá na Rupola da Vida, né? A gente não pode perder a fé, gente. Tem que sonhar. Não, é tudo um crescimento. Igual eu falo, cada degrau que a gente conquista é muito importante. E é igual você falou, né? Existiam todas essas pra dar a cara a tapa e a gente tem que valorizar. Igual eu costumo falar, arte drag é uma coisa que não me dá muito dinheiro. Não me dá tanta visibilidade pela arte igual a gente quer, né? Mas é o que alimenta a minha alma. É o que faz pensar no meu próximo look, na minha próxima maquiagem, na minha próxima performance. E é isso. E nunca desistir do sonho. A gente tem uma meta, então vamos correr atrás dela. E se a gente não conseguir hoje, amanhã não, é desistir. Vamos tentar lá. Olha quantas drags. A Suzy, por exemplo, ela tá no Multishow tem o quê? Três, quatro anos. Mas ela já deve ser drag há uns vinte, vinte e poucos anos. Então imagina, é toda uma luta, uma garra e não desistir mesmo. Verdade. Bom, Academia de Drags amanhã, gente, tem episódio novo. Oito horas da noite. É o episódio de eliminação. Então a gente não sabe se Titiago saiu ou quem saiu. Será, já é. Será, já é. Eu sempre digo que eu não quero saber de nada que vai acontecer com ele. Não vou contar dessa vez. Porque pro coração ficar acelerado na hora do episódio. Então não sei se amanhã sair Titiago, né? Igual o Titiago falou, né? Foi uma experiência bacana. Maravilha. Foi um projeto ousado e que trouxe pra ele bons frutos, né? E pra Silk também. Então eu acredito que a gente ainda vai ver esses nomes daqui pra frente fazendo outros trabalhos. Então, sorte ou merda, como diz no teatro, né? Pra amanhã. É isso mesmo. Agora você falou. É a visibilidade, né? Que eu queria. E graças a Deus estou conseguindo receber no carinho aí do país. Do mundo todo, gente. Do mundo todo que eu estou recebendo. Conheci as drags lá, que são pessoas incríveis que eu amei conhecer. A gente tem grupo no WhatsApp. A gente fala de tudo. Conheci a todos os jurados. A Silvete Montilla está no palco da Blue Space. Então, ganhadoras só ganham uma, né? Mas todas já são vitoriosas de estarem lá. E de serem selecionadas por drags aí do Brasil todo. E eu tenho duas pessoas especiais com as quais eu tenho muita afinidade. Que é a Yank e a Samy. Que são pessoas que quero levar demais pra minha vida. Inclusive, dia 20 é meu show na Blue Space. E no dia 22 eu fui convidado por elas pra fazer um show na Túnel. Também no aniversário das duas. Então, é isso. A gente, a união faz a força, né? Aniversário de quem? É engraçado. Elas fazem juntas. A Yank e a Samy no dia 23. É 23 de agora, de janeiro, que elas fazem. Mas elas vão comemorar no dia 22 com esse especial aí na Túnel. Aí eu vou estar aí e já vou ficar a semana toda. Feliz aniversário pra vocês, bichaiadas. Nos convidem pra poder gravar. Isso aí vocês não contaram, né? Eita. Vou puxar a orelha. Bom, vamos sair do Academia agora e vamos para o lado que mais anda nos chamando a atenção no Titiago, né? Gente, Titiago é drag queen. Começou dublando hoje em dia. Canta as próprias músicas. Aí você vai pesquisar no Google. Coloca lá. Titiago. Pode colocar o capuz que vai vir muito mais informação. Aí você já vê de cara. Drag queen, Titiago, capuzo, lança, clipe, vinguei. Aí depois vem. Ah, é. Hime Boy, Fast e Miss Brasil Gay são retomados em formato de live. Não sei o que apareceu aqui. Ah, apareceu. A direção... É, mas é. Foi uma live que eu apresentei. ...por Tiago Capuzo. Olha que chique. Que escreveu o roteiro. Escolhi as apresentações e as performances. Olha, bacana. Vale lembrar que o Juiz de Fora é onde é realizado o Miss Gay Brasil, né? Maior evento gay. Maior evento LGBTQIA mais do país. Miss Brasil Gay. Que eu tive a honra também. Foi um mérito de pisar lá dois anos atrás. Também foi um reconhecimento imenso pra minha arte. E agora, essa bicha vem com um clipe novo, né? Clipe novo. Que é Lágrimas... Das Inimigas. É uma música... Essa música não é de minha autoria. É uma música daquele cantor sertanejo, Thierry. Do Thierry, que é gravado na voz da Aline Rosa. Eu sempre amei essa música. E eu pensei, ah, quero gravar uma música diferente. Eu amo essa música. Eu vou tentar correr atrás. Corri atrás de todos os direitos autorais. Conversei com assessoria, produtora, tudo. E eles me cederam pra eu estar gravando essa música. Ai, que lindo. Isso que você me falou aí me lembrou de uma pessoa. Não sei se você vai lembrar. Que tá no auge agora com direitos autorais com a Anitta. Aprenda, Melody. Ligue. Pesta a autorização. Ah, é. Isso mesmo, Melody. Liga lá. Vamos fazer um feat aí, Anitta. Meu sonho. E o que depois eu quero saber? Nem procurei saber o que aconteceu desse feat. Mas é isso. Eu corri atrás pra não ter nada errado. E eu consegui gravar esse clipe. Só que essa música era uma versão de axé. E eu resolvi gravar ela, trazer ela. Porque a gente gosta pra nossa cultura LGBTQIA+, que é o pop e funk. Aí o clipe foi lançado semana passada. Nessa festa que eu fiz. A festa glitter. Que foi recorde de público de novo. E eu tô muito feliz. Espero que todo mundo goste. Agora, uma curiosidade que eu nem perguntei em off. A festa glitter foi feita na antiga boate stand-up, né? Isso. Foi a primeira festa glitter. Foi a primeira festa glitter que foi no meu aniversário. Aí depois a stand-up fechou. Aí eu voltei com essa festa glitter nessa nova boate aqui em Juiz de Fora. A Rocket Pub. E essa foi a terceira edição lá. Mas a Rocket Pub, ela fica na mesma estrutura que era a stand-up? Não. A estrutura é maior. É bem melhor, assim. Fica em São Mateus. É imensa. De dois andares. Tem palco. Tem tudo, sabe? Mas a única boate 100% que a gente tem LGBT que é mais na cidade. Então já é a terceira edição que eu faço lá da festa glitter. E ficou bem legal lançando esse clipe aí. Lágrima das inimigas. E você tem uma ideia de fazer agora uma festa com as bichas da academia? Com todas as participantes? Imagina? Lógico que você acha que já não pensei em Minas. Não sei se todas, né? Mas já pensei. Ainda mais, por exemplo, o Rainbow Fest, que é o maior evento que tem aqui em Minas, né? O ano passado eu fui o diretor artístico. Eu que chamei todas as drags pra fazer show aqui de Minas. Então já tô pensando em chamar algumas. Não sei se vai rolar, né? Aproveita. Tomara que dê tudo certo. Aproveita e chama a gente pra fazer cobertura especial, tá? Já deixa aí. Já tá convidado. Já tá convidado. Já vou tirar a parte desse vídeo pra poder anexar, tá? No contrato. Fechou. Bom, gente. Tão curioso pra poder assistir o clipe de Tiago Capuzo aí. Aí eu não consigo. Arrasar. Olha, como eu já conheço o Tiago Capuzo há um bom tempo, às vezes pra gente acostumar com o Tiago, é bem difícil. É problema, não. E eu achei... E as bichas começaram a rir quando eu falava assim... Ah, tem um colega meu que tá na academia. É o Tiago Capuzo. Quem que é esse? Quem que é esse? Qual que é o nome de drag dele? Aí eu falo assim... Ah, tá bom. É porque vocês conhecem como Tiago. Ah, não acredito que eu conheço ele, tá, tá, tá. Pois é, gente. É amigo da gente. Poxa. De ano. Bom, então... Vocês vão acompanhar, então, o clipe bafônico. E aí a gente volta comentando sobre essa produção que, ó... Tá maravilhosa. Confere só. Já tá na Blue Space, sabendo que vai ser na Blue Space. A gente já fica tremendo, né? Porque a gente vai estar no maior palco geral, maior vitrine, né? Essa é pra você que tá aí, rezando pra eu cair. Pro seu governo hoje eu vou me divertir. Você, sua central, você não tem moral. Lava essa boca pra poder falar de mim. Que eu não sou como você, que nasceu pra ser dublê. Se ajoelha e beija a mão de sua rainha. Não cansa de forçar minhas fotos no Instagram. Admita que você é minha fã. Copia minha roupa. Quer ter a minha vida. Mas não tem nada, não. Eu sou diva. Chora aqui no meu corpo. Bom que não desperdiça. Amo, bebê. A lágrima das inimigas. Copia minha roupa. Quer ter a minha vida. Mas não tem nada. Essa é pra você que tá aí, rezando pra eu cair. Pro seu governo hoje eu vou me divertir. Você, sua central, você não tem moral. Lava essa boca pra poder falar de mim. Que eu não sou como você, que nasceu pra ser dublê. Se ajoelha e beija a mão de sua rainha. Não cansa de forçar minhas fotos no Instagram. Admita que você é minha fã. Copia minha roupa. Quer ter a minha vida. Mas não tem nada, não. Eu sou diva. Chora aqui no meu corpo. Bom que não desperdiça. Amo, bebê. A lágrima das inimigas. Copia minha roupa. Quer ter a minha vida. Mas não tem nada, não. Eu sou diva. Chora aqui no meu corpo. Bom que não desperdiça. Vamos beber a lágrima das inimigas. Essa é pra você que tá aí. Rezando pra eu cair. Pro seu governo. Hoje eu vou me divertir. Você, sua central. Você não tem moral. A aula dessa boca pra poder falar de mim. Que eu não sou como você. Que nasceu pra ser dublê. Se ajoelha e beija a mão de sua rainha. Não cansa de forçar minhas fotos no Instagram. Admita que você é minha fã. Copia minha roupa. Quer ter a minha vida. Mas não tem nada, não. Eu sou diva. Chora aqui no meu corpo. Bom que não desperdiça. Vamos beber a lágrima das inimigas. Copia minha roupa. Quer ter a minha vida. Mas não tem nada, não. Eu sou diva. Chora aqui no meu corpo. Bom que não desperdiça. Vamos beber a lágrima das inimigas. Copia minha roupa. Quer ter a minha vida. Mas não tem nada, não. Eu sou diva. Chora aqui no meu corpo. Bom que não desperdiça. Amo beber a lágrima das inimigas. Copia minha roupa. Quer ter a minha vida. Mas não tem nada, não. Eu sou diva. Chora aqui no meu corpo. Bom que não desperdiça. Amo beber a lágrima das inimigas. É a lágrima das inimigas aí, hein? A gente soltou dois VT errado. É você e suas inimigas que não querem que essa live vá para o final. Pode chorar que a gente bebe, tá? Gente, soltei um VT que foi da academia. E vocês conferiram o clipe aí. Aí eu cliquei no botão errado. Voltou a academia. Me perdoa, gente. Me perdoa. Ao vivo é assim mesmo. Bom, vocês acompanharam aí o clipe. Lágrimas das inimigas. Você que é inimiga mortal. Está aí derramando as suas lágrimas com esse clipe. Bom, a gente estava conversando em off aqui. Que esse clipe foi feito na raça, na vontade. Com muito... Em vez de lágrima, foi a muita suor. Porque não é fácil produzir clipe quando você é um artista independente. Né, Tiago? Não, nossa. Igual eu falo, esse é o meu décimo terceiro clipe. Tudo é tudo do meu bolso. Né, tudo é o que gasta. Graças a Deus, eu consigo aqui na minha cidade, com essa visibilidade que eu tenho, consigo muitas parcerias. Pessoas que me ajudam com figurino, ou enviam figurino, ou enviam lanche, sabe? Enviam translado, van, para levar o figurante, ou balé. Então, graças a Deus, parceria. Isso eu consigo na minha cidade. Agora, dinheiro, não. Infelizmente, não. Sabe? Mas, a partir do momento que a gente faz o que a gente ama, a gente tem que investir. A gente tem que correr atrás, sem pensar no retorno. E acaba que o retorno vem aos poucos, né? Como a visibilidade aí da Academia de Drags. Então, isso... Por isso que eu quis lançar esse clipe, né? Durante a Academia de Drags. Para pegar também todo esse engajamento aí do reality. Bom, e mostrar produções como essa, né? Que a gente sabe que não é fácil e não tem patrocínio nenhum. Engrandece muito para você, que é artista drag queen? De estar cantando, de estar performando, De estar com coro de balé. De ter uma estrutura assim. Você acha que, quando você vai fazer os seus shows na boate, As pessoas te olham com um olhar diferente? Aquela aí, a drag cantora, a drag dos clipes e tal. Te engrandece mais nesse sentido? Sim, ainda mais vendo as pessoas na boate dançando e cantando a coreografia, né? Então, isso que é legal. Porque, igual eu falo, eu tenho o meu balé, né? E acaba que eu gosto de somar com a cultura LGBTQIA da cidade. Então, por isso que eu tento englobar todo mundo. Geralmente, nos meus clipes, eu ainda levo figurantes, personalidades aqui LGBTs da minha cidade para participar. Esse eu não tive tempo, porque acaba que o reality ia começar em dezembro. A gravação terminou em setembro e só tive outubro, novembro, para preparar esse clipe. Que não é fácil. A gente tem que gravar música, estúdio, criar um roteiro. Você sabe, né? Criar um roteiro, edição, fotografia. Então, é tudo eu que faço. Igual eu falo. Eu sou bem Anitta. Eu faço tudo mesmo. Porque eu gosto de deixar tudo perfeito na melhor parte. Eu não gosto de deixar tudo. Ah, vai, faz do seu jeito. Não. Eu gosto mesmo de estar tudo lá direitinho e fazer. Então, é todo um trabalho. Então, eu fiz o máximo que eu pude. Mas eu acho que o resultado ficou lindo. A iluminação ficou perfeita. O clipe está bem legal. E acho que o conteúdo e a música também a gente vai fazer todo mundo dançar bastante. E o bom dos clipes de Tiago, meu filho, é o quê? É os boys. É os boys. Os bailarinos são lindos nesse clipe também. Mas o vinguei tem o boy que fez um sucesso. Peguei os clipes lá do antigão de Tiago Capuz, meu filho, e assiste pra tu ver o corpo de baile dos clipes. Os boys. Gente, Minas, né, gente? É Minas Gerais. É Juiz de Fora, né? Vai Juiz de Fora porque você vai ver que eu tenho razão quando a referência é de boy, tá? Porque lá, ó. Tá cheio de boy bonito. Tá cheio de boy bonito, tudo come quieto. Pode vir pra cá, que eles vão querer o corpo de vocês, com certeza. Mas, e você pensa, tipo assim, em fazer alguma parceria, um feed com alguém? Algum artista também drag, né? Alguma cantora? Então, tem um feed que... Será que eu conto? Será que eu não conto? Tem um feed de... Ah, vocês já vão saber quem é, mas não posso falar. De pessoas que participaram... Duas que participaram da Academia de Drags, que a gente tá procurando fazer uma coisa aí bacana mesmo, né? Pra fazer uma coisa aí legal pra todos vocês. A gente ainda tá muito cru tudo isso, mas a gente tá conversando pra fazer um feed aí com três, tá? E eu e mais duas, que acho que vai ser bem legal aí. Já devem saber quem são as duas. Mas tirando as meninas da Academia, tô falando assim, tipo assim, uma Gloria Groove, uma Leah Clark, uma Kai Kong... Lógico. Uma Dani Bond, uma Pepita... Acho que é um sonho, né? MC Chuchu, que é de Minas também. Acho que é um sonho, né? Acho que é legal a gente fazer feed. E legal que uma agrega o trabalho da outra. Então, e um crescimento também, né? Então, acho que se Deus quiser, ainda vai ter muita coisa aí bacana pra acontecer ainda durante esse ano. Tem uma coisa que eu recebi, que a gente tá fazendo um projeto incrível, que vai sair depois do segundo semestre do ano. Que é uma visibilidade que vai ser gravada aqui em Rio de Fora, mas também vai ser nacionalmente. Ainda não posso falar o que que é, mas acho que vai ser muito legal. Vai ser uma vitrine também imensa pra minha carreira. Enfim, muita coisa bacana acontecendo. E quanto mais a gente puder agregar com vários artistas e tá somando com eles todos, é muito importante. Pablo! Oi, Pablo! Que bom, bicha! Bicha, eu tô aqui numa live com um amigo meu. É, você tá assistindo, né? Academia de Drag? Ah, tá. Pois é. Ela tá querendo fazer um feed, né? Tá com umas propostas bacanas. Você tem alguma coisa na sua agenda? Não tem? Então, tire um dia, bicha! A bicha tá bombando a Academia de Drag, mulher! Poxa! Cês tão bem perto aí, tudo é Minas. Pega um ônibuzinho aí, já tá perto. Pega um motoboy. Vou falar com ela pra você... Você vai mandar um inbox pra ela agora, tá? Já. É, Titiago Capuzzi. É isso. Aham. Academia de Drags. Beleza, tá? Beijo. Tchau. Deu certo? Dizem que a agenda tá meio difícil, mas eu falei com ela pra poder liberar a agenda pra vocês gravarem um feed junto, tá? Tá, tá. Você que vai fazer o clipe, tá? Você que vai ser o produtor, o assessor, tudo. É, porque amigo pessoal da Pablo a gente já é, né? Então, a gente faz essas pontes, né? Então, já pode fazer essa ponte que eu quero. Cuidado, hein? Porque essa... Rindo da desgraça dos outros, mas essa chuva aiada em Minas, né? É perigosa essa ponte aqui desabar, hein? Nossa, muita lágrima das inimigas cair aí. Não dá, não. Chega de chuva, eu não aguento mais. Mas, ó, eu torço pra que venha feeds aí maravilhosos. A gente vai esperar que essa parceria com as duas queens aí do Academia seja um sucesso, né? A gente também tá com o canal aberto, sempre aberto pra poder postar, publicar e fazer essas entrevistas. E pra gente poder finalizar, porque hoje esse bate-papo tá rendendo, ó. Nossa, eu falo muito. Eu falo muito, não adianta. Falo demais. Deu pra ver na Academia, né? Porque eu tô virando altos memes, coisa que não era pra falar. Eu falo. Bom, eu queria agradecer a Tiago por ter cedido a esse tempinho, nesse final de semana, né? E a gente lamenta que, infelizmente, nesse momento tão difícil que Minas Gerais vem passando, né? A gente tenha que distrair um pouco as pessoas pra tentar entreter, pra não ficarem lembrando desses momentos difíceis que o Estado vem passando, né? Com enchentes, com alagamento, com represas querendo estourar aí. Então, eu espero que vocês tenham tido um ótimo final de semana, sendo entretidos aí por essas duas figuras. E amanhã tem a Academia de Drags aí, às 8 horas da noite. Tiago, deixa as redes sociais. Eu sei que tá aparecendo aqui, ó, o arroba Titiago oficial, mas solta aí o Grindr, solta tudo pras bichas te seguirem lá, hein? Gente, por favor, não bloqueia no Grindr, tá? Ah, quando vocês souberem que eu sou drag, eu sou verdade. Gente, eu tô brincando. Sou dessas. Gente, eu... Drag também come, meu amor. Tudo, eu faço de tudo, querida, é só chegar. Então, gente, obrigado a todo mundo que tá me acompanhando aí na Academia de Drags. Obrigado a todo mundo que tá gostando de me conhecer, admirando a minha arte, meu trabalho. Tô tentando levar o meu melhor aí pra todo mundo. E o lógico, levar-te a drag aí, que eu tanto amo aí, com muito amor e carinho pra todos vocês. Quem quiser me seguir, é só me seguir nas redes sociais. É Titiago sem capuzo, tá, Seju? Titiago oficial, tá, no Instagram. E no Facebook é Thiago Capuzo mesmo, Titiago. E no YouTube também, com todos os clipes, Titiago. É só me procurar. Titiago, se você me acha bem gago, Titiago, tá? Que você me acha aí nas redes sociais. E agradecer ao Júnior, mais uma vez, do Mundo GTV, por essa oportunidade. Por estar acolhendo, não só a mim, como todas as minhas amigas e todas as concorrentes aí da Academia de Drags. Ter essa visibilidade e valorizar, gente. O que eu tô sentindo é o seguinte. Os views da internet, graças a Deus, são muito bacanas. Mas não tem tanta divulgação, eu vejo, daqui do nosso Brasil. Acho que todo mundo valoriza muito o que é de fora. Então, a gente ter o Júnior, a gente ter todo esse canal pra gente poder falar, pra gente bater um papo. Isso é muito importante. Então, vamos valorizar não só a arte drag, mas qualquer cultura do nosso produto que é feito aqui no Brasil. Tá? Então, obrigado. Tô muito feliz. Continue assistindo a Academia de Drags. Amanhã já é a semifinal. E depois já é o final. E a gente se despede. E eu vou estar lá com vocês. Independente de sair amanhã, eu tô lá no final também. Então, vocês vão ter que me aturar. Tá? E eu tô muito feliz com tudo, com tudo mesmo. Obrigado pelo carinho. Vamos que vamos de Academia de Drags. E seja o que Deus quiser amanhã. Bom, gente, sigam aí Titiago nas redes sociais. Queria agradecer muito a todas as pessoas que vêm acompanhando, né? Que vêm fazendo com que esse reality show aí venha a ser, sim, um grande sucesso, né? E é muito importante a gente saber que existem pessoas que acreditam no trabalho de inúmeros artistas, assim como Titiago, que estão aí dando uma cara pra bater, lutando pelos seus ideais, trilhando um caminho bom pra lá na frente ser bem reconhecido pela arte que trabalha. E eu sou muito grato por conhecer Titiago, por estar conhecendo as outras drags, por conhecer aí Alexandre de Carvalho, Silvete Montilla, Vitor da Blue Space, Wagner Cavalcante, todas essas pessoas que estão dando essas oportunidades aí maravilhosas pra esses artistas. Queria agradecer a você que tá assistindo a gente. Muito obrigado. Se gostou, deixa o like. Se não gostou, deixa também o que você quiser deixar. Deixa um pix, deixa um nudes, seja o que for. Nudes, eu quero, por favor, dá. Até botou a bicha, ó. Bem gatada. Bom, deixa o que você quiser deixar. Pode deixar o WhatsApp, pode deixar o que for. Mas muito obrigado. Deixa os comentários sobre essa live de hoje. E na próxima live, que vai ser uma live especial também, não vai ser no final de semana, porque dia 20 agora a gente já tem a final. Mas a gente ainda tem dois bate-papos pra soltar aí, pra conversar ao vivo com a galera. Então, muito obrigado. Fiquem com Deus e... Um beijo! E se você gostou do conteúdo de hoje, dá uma espiadinha no nosso site, mundogtv.com.br, porque tá, ó, cheinho de novidades e notícias pra vocês. E aí